Música 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 Chegou o tempo para que possamos escutar Sua palavra. Te rogamos que te viremos falar. Dizeste que nos últimos dias, Ninguém ensinará hoje. Mas sim, serão todos ensinados. Não sei o que pode dizer ao seu povo outro. As palavras me manquem. Eu não tenho nada para meditar. Mas você disse que neste momento mesmo, O Espírito Santo nos daria o que ele dá para falar seu povo. Que o Espírito Santo me inspire. Que o Espírito Santo me inspire. Que eu serei conectado ao Ciel. Que eu esteja conectado ao Ciel. Porque eu esteja conectado ao Ciel. Porque eu esteja conectado ao Ciel. Porque eu esteja conectado ao Ciel. Que Deus vai para seu povo. Manifeste-te, Senhor. Manifeste-te, Senhor. Se há des malades. Se há os doentes. Que eu esteja conectado ao Ciel. Que eu esteja conectado ao Ciel. Que eu esteja conectado ao Ciel. Para que eu esteja conectado ao Ciel. Que eu esteja conectado ao Ciel. Que eu esteja conectado ao Ciel. Para 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 que eu esteja conectado ao Ciel. Que eu esteja conectado ao Ciel. Que eu esteja conectado para se a igreja terá sucesso quando o pastor ama os filhos de Deus e os filhos de Deus também amam o pastor, manifestando o amor para o pastor deles. Amém! Você sabe isso? Eu vou te ensinar isso. 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 L'Écritura por Comédali, aveugle Bartimé, do 15 de novembro 55. O Sego Bartomeu, pregado dia 15 de novembro 55. Paragraf 48. Aveugle Bartimé, do 15 de novembro. Eu vou bem prender a data, porque há pouco de aveugle Bartimé. Tem muitas pregações de todos os lados. O Sego Bartomeu, toma bem a data, dia 15 de novembro 55, paragraf 48. Écoute o que diz o Propheta Branam. Mes amigos, eu sou mais um pequeno garçom. Eu não sou ainda, moço. Eu passei pelo texto. Mas, eu nunca vi, nunca vi. Nada da minha vida, o que há mais do que o amor. Não, nunca vi alguma coisa que pode passar o amor. Amém. Amém. Para mim, gente, passei no meu texto. Para mim, eu fiz muitos textos. Não é? Mas, eu nem chamei, nem vi que fiz o seu parceiro amor. Não, nunca vi alguma coisa que há mais do que o amor. Você não pode, tu simplesmente, tu te chamas. O amor, tire a perda do caminho. Para mim, eu trouxe a perda do caminho. O amor, afaste a perda do caminho. O amor, conquere os animais sauvages. O amor, eles animam. O amor, eles animam. O amor, eles vencerem os animais ferois da manhã. Amém. Amém. É a força, a perda do caminho. E soa, e amosa, na vitória, seja. Porque é Deus. Para mim, eu te sou. Sabes-vous porquê que eu posso te ajudar? Sabes-vous porquê que eu posso te ajudar? Para mim, eu espero que vocês me ajudam. Para mim, eu espero que vocês me ajudam. Para mim, eu espero que vocês me ajudam. Sabes porquê que eu posso te ajudar? Porque você me ama E que eu vou me coger E das creio em mim Amém? Amém Para não me perguntar Sabe porquê que eu posso te ajudar? Porque eu vou te ajudar Vou te ajudar porque tu me amas E também das creio em mim Amém Aumenta o grau de amor para o teu pastor Aumenta o grau de amor para o teu pastor Aumenta mais uma vez o grau de amor para o teu pastor O teu pastor não é o seu inimigo Se você tornar o seu pastor ser teu inimigo Dentro de si tem algo que não está me amando Amém 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 Sabe porquê que eu posso te ajudar? Porque eu vou te ajudar Vou te ajudar porque vocês me amam Será que alguém ama o grau de amor aqui? Se você me amam Aumenta o professor Aumenta o grau de amor Aumenta o grau de amor Aumenta o grau de amor Vou te ajudar, porque tu me amas, e que tu me croyais, e talvez não créez em mim. Se você não me croyais, se tu não créez em mim, Peu importe que sorte que Deus possa me cumprir, Se tu não me amas, Pouco importe o que Deus pode fazer por mim e por intervê-lo que eu, Branão. Eu nada vou beneficiar naquilo. Você não vai beneficiar nada. Não faz nada beneficiar. Aleluia. Amém. Branão disse, Que eu vejo, que o pessoaldo que o que me quer fazer. Que eu vejo as amigas. Não faz nada. Não faz nada, mas não faz nada. Dese a f Experimente. Não faz nada. Se eu vejo as amigas em mim. Eu vejo as amigas em mim. Tem que fazer as amigas em mim. Então, eu vejo as amigas em mim. não crer em membrana nada pode ver o que há para mim, Deus sabe-o? para mim, eu pergunte, sabe disso? para mim, eu não sabe disso? para mim, eu vou te lembrar você que não sabia eu vou te lembrar fica a saber aqui para mim, eu disse é só o sucesso com o Senhor para mim, eu disse que isso é o meu sucesso com o meu Senhor para ter sucesso é o meu sucesso com o meu Senhor e eu também lhe amo e é o outro que vê o sucesso saluda aí o meu irmão do seu lado dize para ele não, não a mais do que amém amém restaurei vos amores restaurei vos amores restaurei vos amores e o meu irmão não, não me afastou não saiu de mim eu não estragui os amores não, não me afastou mas é você que vai gerar os contatos com o meu irmão mas é o meu irmão do seu lado e o meu irmão do seu lado e o meu irmão do seu lado vou entregar amém amém e o meu irmão do seu lado 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 e o meu irmão do meu irmão do seu lado não dize porque o meu pastor caiu ou falhou porque não soubeu mais Deus operado com ele como era árduo não, irmão veja bem a tua vida às vezes é árduo que fez com o que fizeste é que pode ser eu acho que é meu coração com o pastor e quando ele se ocorre não tem muito pointe para pregar a tombeu o ver é que eu vou usar tudo o mundo vai ter ou a ver a tombeu o ver claramente precher sem reserva precher vos abrigue da primeira energia amém pregar com toda pressão ou concentração ali perdoa amém amém retornou ao sucesso portão de um sucesso mostre ao teu pastor o teu pastor e o meu irmão não acredite jamais nunca acredite ao teu pastor ele é um anjo de tudo pelo teu filho pelo teu destino pelo teu que ele quer que tu é se ele é o canal pelo qual ele quer e o agir ele é um anjo de Deus estabelecido aqui para a sua vida para o seu destino é o canal pelo qual Deus fez para ti e os amos chechen é o jejum sobre pequena produção financeira vai reço amém 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 os africanos amém 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 O sombra dominante faz a bruxaria. E a sorceria? A base, é a destruição. O sucesso da sorceria é a destruição, a neutralização. O sucesso da bruxaria é a destruição e a neutralização. O sucesso da família, que não vai doutar dele, vai querer sacrificar. Depois de sacrificar, o botei com a impasse. O sucesso da família vai viver miser. O sucesso da família, o sucesso da família, o sucesso da família. O sucesso da família, o sucesso da família. O sucesso da família. O sucesso da família não tem possibilidade nem vontade de sustentar a família. O sucesso da família é o herói da morte. Mas apenas tiraste o herói que estava na ombra escondido, te sustentava. Nós, os negros, quando o teu irmão prospere, o teu coração não fica à vontade, causa-lhe a odiar. O que ele está dançando? Est-ce que vocês amem a Jesus? Amém! A mãe a Jesus será? Se vocês amem a Jesus, gratulham para a mãe. Amém! Amém! Não tem um espírito da bruxaria? Não tem um espírito. Não tem um espírito da bruxaria. Não tem um espírito. Porque há um espírito de uma bruxaria que é turma. Quando há muito tempo, nós ficamos ensinados para nós. Nos africanos há mais um espírito de uma bruxaria. A bruxaria é turma. A bruxaria tem um espírito. Quando há um espírito de uma bruxa, que entravam de noite, mas aqui em África tem o espírito da bucharia que obra de dia. Não tem aquele espírito. Quando o irmão canta na igreja, você não está contente, mas quando eu sou mulher, não tem aquele espírito. Se eu vier a luta na escala na igreja, você vai dizer, eu estou aqui em chá, né? Então, esse povo não tá com a bolinha, né? Eu sei que tá conduzindo pra cantar, sem deixar aqui o posto, às vezes não vai ser capaz de parar de cantar no gatete. Tá no seu carinho, ele disse... Mas se lhe ver a cantar... Eu sei lá na praia, você vai deixar o gatete. Ah, isso vai deixar o gatete. Vamos lá, até. Mas essa, ain? Não vou avisar? Pode ter derr pointer... Então você pode falar... Ele diz as que ele deve pedir que possa liga lá. E aí Deus tem que fazer aquele que faz para que a obra desse que fosse avançar. Mas eu penso, Não tem que fazer isso. Não tem que fazer isso. Nunca comete esse erro de tomar eles, o Deus que Deus liga. E aí Deus Strava. Eles tem que fazer um bom pensamento mesmo. Quando o irmão tem tempo, ele vem nos acompanhar, para que ele vá mais longe, e ainda se trocar. Eu acredito que quando ele vai lá, ele vai me sustentar, porque ele vai passar mais longe. Mas não dizemos para os africanos. Mas para nós, africanos. Não, não. Você vai ver onde ele vai? Para criticação. Você vai ver onde ele vai. Você vai ver onde ele vai. Você vai fazer um teste de crítica da pessoa. Vou te arrumar por seu corpo. E se ele vai dizer que alguém não vai falar que ele vai falar? e se aquele homem deixar o lugar não terá capacidade de substituir amém eu vou dar um conselho como estava aprendizado custou um conselho havia um filho que pensava que ele achava ele pensava que o corpo não era fácil ele era um filho de um pregador papá, vai para o pregado ele mora pregado na água ele era um filho de um pregador o homem estava velho o seu pai pregado o homem estava velho também foi pregado o homem estava velho o seu pai o papá ele era um pregador e o papá se cansou o meu filho ele disse ele falou à igreja o meu filho ele disse à igreja meu filho da vida ninguém ia pregador então não vai montar a gente mas quando subir o filho do pôrbido avant de montar antes de subir seremos então vamos comigo a pregação a prigação a prigação a prigação a prigação Não sei se vamos ler em que parágrafo. O filho incomodou bastante o seu pai. É o pai de pregar. Como ele é um filho de pregador, eu não sabia como é que o pai começa a pregação e tudo. Então se prepara para mim, ela só sabe como é que sim, e tem que ter mudado. Agora meu pai diz que serão sobre mim, e então tenho que pregar. É o 1. Nossa primeira parágrafo, você diz que? O que ela diz que? Sem se lembro que o filho morto. Agora ele leva o irmão morto. Quanto seu garço pisou? Quando o seu pequeno rapaz dizia que ele queria pregar Deixa ele ligar o seu canal do nome aí Porque já não vai funcionar mais Deixa ele ligar aí no piano, é um detalhe É um detalhe, no canal de piano Do lado de piano Tá bom, pode deixar, muito bom Já acharam E bem, será que a velha enfermão E bem, aqui só tem razão Dizem que o lepreche Bidão de salão na mão, só confere Passem na chair, passem na E você não tem mais você Se você não tem que o ministério pedido Assis-te lá para a vida, até a favor Não tem que falar de Deus Não sei o que você está lá no ministério Se você não tiver esse ministério Não pode falar de vocês que vocês podem pregar Você tem que falar de vocês que vocês podem pregar Olha, não faz brincadeira Vê que eles vão fazer o nosso trabalho E eles vão te pregar Tu devem prospere Se você está em sua place Pode-te prosperar Quando estiver no seu lugar, Deus vai te pedir. Depois de te abençoar, se tu és à tua place. Quando você quer que você ou lévite lugar, mas se vê no meu lugar, senhoras-la, ou lúlia ou milha, será o retorno da face. Se tu sair do seu lugar, ou pensar no lugar do outro, terá um retorno de falha. Ok, escutem-se isso. E bem, o Senhoras me lembrou, quando seu pequeno garçom dizia que ele queria prestar, ele não lembrou de si. Quando todo mundo vai te pedir, ah, que se não vai. Mas se você não vai te pedir, 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 isso será grave. Chegamos num momento aqui, todos os que queriam pregar. Os músicos, os teatros, os exércitos queriam pregar. Mesmo os bateristas, ali em Nicoleta, não vão ter fome na peia. Bateristas querem deixar a bateria para pregar. Não vai te pedir, não vai te pedir, não vai te pedir. Não vai te pedir. Não vai te pedir, não vai te pedir. Então, um dia, um dia, o meu dia, M. Morra disse que ele manda a encerramento. Senhor, favorito, o Senhor. E bem, o meu dia. As ele disse, Davi, o nome também é Davi, eu não criticarei o nome da Davi, Jena ou o nome da Davi, mas a todos os outros Davi da Nam. Eu falo apenas de esta história. O que eu quero dizer? Mas em uma história, M. Mor a disse que na sala, as amigas, Dami que ele esteja aqui, E ele esteja aqui como um Vivo prédicador, Um Vivo pastor. O meu amigo é que lhe doce a ateia, A bombeu, O meu amigo, O meu amigo é que ele não tem nada aqui! A bombeu a gente. Os senhores que o senhor morse subindo o búrbido, dizendo à Assembleia e bem, meus irmãos, o senhor David que está aí sentado, quer pregar naquele dia se preparou, estava bem vestido e sabia que ia subir o búrbido a pôr meu ali, a pôr eu não vou lá a pôr eu não vou lá, a pôr eu não vou lá a pôr eu não vou lá, a pôr eu não vou lá eu estava ali com todo orgulho eu conheço um ancião, um antigo pregador eu não vou lá, não amad David, está lá empréstimo, ele está aí com um outro pastor ele está aí sentado, está aí demutou a pôr eu não vou lá, não sei sabe? A ver que a pôr eu não vou lá, a pôr de vocês a pôr eu, eu vou lá, a pôr eu a pôr eu comecei alta, estava aí concentrando no pringado e é somente para fazer uma boa fala o irmão que está abrczando ou essa pregação não veste morrer Amém, amém, amém. Amém, amém. 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 Ele subiu, olhou neste lado, olhou na frente, manda para o que é ele? Você disse que não conseguiu nem seguir a Bíblia, disse papá, não vai passar. Ele roubou, ele mesmo, colgou e cantou, pois papá se levou até para a sua tarefa e sentou-se. . Eu mandava a ministra, eu vou botar a boleta do Japão, se lhe passa. Temos que falar com o vosso ministério que vocês vão pregar a mais do que o Japão. Meus filhos, meus filhos, se Deus te levou atrás de um século, eu vou te ler. Inclusive oceano que vocês vocês conhecem a muita aí. Não escutem no críticações. E não escutem no inimigo dos seus filhos. Não escutem não os inimigos do seu pastor. parce que eles vão te derranger porque aqueles que lhe vêm vão te estragar e tu não vai te derranger do ministério tu vai te derranger do homem não vai estragar o ministério do seu patrão mas sim com aqueles que dão de cruz vai estragar o seu próprio ministério amém amém David a sobe David o nome da cadeira vai guardar vai guardar amém eu vi bom de foi Ou eu me disse que isso não marcherá-se. Mas toda vez, isso se é bem passada. E pra dizer, o que é que é o vídeo do andar é legal? Não, essa não passa muito. Eu sempre lembre que as notificações, o que não aconteceu e deveria a ser batido, mas o que a semana chegou, nunca acabou de ter sido visto. Amém. Agora a gente vem lá e vai nadar no sábado. É do mesmo modo que eu penso hoje. Às vezes não vai dar certo. Eu vou dar uma bocadinha. Na fruguesca, é possível. Nem te leu, nem te soube possível. Como hoje, assim que eu subi, não sei se vai dar certo. Então você vai na xerra. Quando você vê no corpo, me manda aqui. Vou continuar. Se vê incapaz. Além do Espírito Santo, te dará capacidade. Mas se você tem um registro de boas notas. Eu sou dos pastores que pregaram. Olha, pastor nunca leu isto. E aqui é o que eu vou explicar. A pregação, a pregação, não é a competição. Não é a competição. A pregação, não é a competição. 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 . . . . . . . . Agora, depois, eu vou te prestar sobre um pequeno tema de cinco minutos. Outro pregado sobre um pequeno tema da duas minutas dizia o livro de João, capítulo 5. O livro de João, capítulo 5. Comecei pelo versículo 1, lá para baixo. O primeiro versículo de São Paulo, qual é a nome do Senhor Jesus Cristo? Passando essas coisas, a ver uma festa dos judeus. Mas primeiro, nos versículos de São Paulo, nós somos roxias projecês com o mensagem. O mensagem e o suimá. Nós temos que fazer isso. A igreja que nós somos muito jogadores, e nós precisamos que 먹ắnários a uma vez mais, enquanto passamos o ronco na semana. Quando você quer fazer isso, eu deixo o ronco na semana. Depois do trabalho. Eu adoro o sonho e amapê, não vou ir ao fizede. Eu não gosto de pegar o maçom Então nessa sonha maté Jesus vai matar em todo Maçomneta Estraga o menino peito Vai derrote Derrote, derrote perna Hoje pode deixar estar Amém Ok, visei João, capítulo 5 A partir do versículo 1 João me provou a interpretação Estou a ler do livro de João capítulo 5 Liberta o versículo 1 Vem lá 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 Amém Passaram essas coisas Havia uma festa dos judeus E Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas. O que é que se muda? Um tanque. O que é que se muda? O que? O que é que se muda? O que é que se muda? Mataí pâvaliões. Neste texto, já havia muita lentura de enfermos, cegos, cojos e paralíticos. E, esperando que meses agora, eles ouvem gostarão por aqui, ou resta do nosso marrom de – esse pedaço de mindsets, esperando a água se bewe a morrer. Porquanto o rumo antes de ter em certo tempo, agitando água. E o primeiro que entrava no tanque, Uma vez agitada a água, Sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem inferno, havia 38 anos. Para a água e meditar a água, Nada da água e meditar. Jesus veio do rio detado, Sabendo que estava assim há muito tempo, Jesus disse que a vila esperança ou a verdad, O que foi a mulher e quer dizer que le bêleu Preguntou-lhe, E atumir Quer ser curado Respondeu-lhe o inferno E montou-lhe a Zaladiko pela pouca vana e anolir Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque Na Zatana montou-lhe a Zaladiko Quando a água está agitada Pois Quem quer ser e ternas Toda a água está agitada Diz ou outra A gente que a gente que vem Toda a água está agitada A me envio a água está agitada Então Diz Jesus Tras a ver Tiema Tiema Tome Seja E tu que andas, sois bem na rua de Campo Rafa. Que Deus venisse a lhe doutor de sua palavra. Eu falo sobre um sujeito, a piscina de Pétisca. E eu falo sobre o termo de um lado, o tanque de Pétisca. A piscina de Pétisca. O tanque de Pétisca. A piscina de Pétisca. O tanque de Pétisca. Você está aqui na piscina? Você está aqui na piscina? Não é um tanque? Juntei a Israel. Estava lá em Israel. Você está em Jerusalém? Era no Jerusalém. Você está aqui na piscina para uma mulher? Era um tanque ordinário. Não é? Mas. Você está aqui na piscina lá. Aqui é o tanque. Você não utiliza. Um. Deu-te-o-malado. Sua-natureiro. Deus te usava para trás de doentes sobrevatoriamente. Pois é. Então aí. Se você está aqui no ente. Tu vai ali a lá. Vais naquele tanque. Tu vai a vencer lá. Ficarás ali. Tu vai a tampa. Deus te espera. O que é o anjo? O que é o anjo? Me pretende levar a tampa. Os cristãos não querem esperar. Tu vai entrar na piscina para o cristão? Pois está. Não está em ver o cristão? Me dá para trás de dar a tampa. Olha. Aprende a esperar. Tu vai a tampa. Deus te espera. A tampa é o que? Esperar o quê? Um anjo. Esperar o anjo. O que é o anjo? Ele pode ter no oceano. Ele vai sair do céu. O lugar de sandra. Vai descer. Ele vai entrar no tanque. 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 Aí, há um movimento. Repetir, agitir. A água tem desagirada. A gente não tem água. O que é que agita a água? É a presença do anjo. Se o anjo não descer. Se o anjo não descer. Vou ter calma. A água está calma. Pela piscina do cristão. O que é que agita a água? O que é que descer lá? Se o ministério expõe. Hoje é o ministério. Se o dom. É o dom. O dom da criação. O dom da cura. De quem lá para a solta o ovo? Mas Deus não vai ter o dom do homem. É possível criticar o homem que dá o dom de Deus. Tu és malheureux. Amém. É por isso. Se você criticar o homem que tem o dom de Deus. É desgraçado. Porque aquele homem que é. O tempo que descer de banalismo. Quando ele será malade. Quando ele está lá. 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 A quem não tem que vir. E o anjo não entrava na porta de piscina. Mas o anjo não entrava em todos os danos. Ele conhecia apenas um tanque de Bethesda. E a comunhão é prejudicatória. Nossa senhora. Há muitos pregadores. Neste tempo do fim. Menos de novo. Dizem. É poder para te sujar. Mas o anjo não dizem. É o que estou naquele pregador. É poder. É o mesmo homem. É poder e o princípio. É o mesmo tanque. Seu real é banal. É o real é banal. A princípio é poder estar com esse papal. O tanque de descer. É o tempo do fim. E se tu quiser ser curado. Eu faço a mensagem do meu irmão da Ana. Crê. Essa mensagem do meu irmão da Ana. O meu irmão da Ana. Crê. Pode ser. O meu irmão da Ana. A cidade é vir ali. O que o anjo diz. Sorte e coerê. Aquele que está mais. É só o que eu faço lá. E aquele que tu é mais. Gente, eu tenho que ir. Eu tenho que ir. E eu faço a intenção do céu. E uma grande pressão do céu. Diz a paz. Diz. Está de perto de mim. É o seu desejo que é tito. Atreve-me. Essa gente que tá do ق do na Ana. Não eu sou o sangro de Mana. Eu sou o justi do da Ana. Eu aguanto faça a joe. Não a vão mudar. Isso é bom. É o fonte que já deusão do laxo com truqueira. É o fonte que já deixamos lá. Parabéns de prêmica. Barabéns. 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 Obrigado. Para que o anjo venha, a igreja 2, de uma vez não ser na presença de nós. Eles recutam a presença do anjo. Eles desgraçaram a mensagem. A mensagem não importa que a mensagem está seguida. Para que a mensagem possa circular. Para que a mensagem possa circular. Para que a mensagem possa circular. Eles desgraçaram a presença do anjo da mensagem. Amém. Amém. Se é apenas bochuras. Amém. Assim não há nada. Se é apenas a pregação. Satanás não está brigando. Amém. Se é apenas o anjo da matriá. Para que a mensagem possa circular. Satanás não está brigando. O que é que o anjo faça. Satanás não está brigando. O anjo está brigando. O anjo é que o anjo está brigando. Então tem o anjo. Para que o anjo. Prega-se a mensagem. Para que o anjo não se veja com satanás. A letra vai dar em conta, é padre? Mais fora da igreja Aí tem um anjo Satanás tem grito Satanás tem grito Amém Pronto disse Satanás Ele não tem nem duas pregações Pronto disse Pronto disse Estou ainda na pregação Buscados no Espírito Santo Paralhados de 63 até 63 Mateus As pregações Não tem nada a ver Se tu pregar Satanás não liga Agora o teu cani 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 Mas Quantos anos são in natura? Para o teu cani O teu cani É uma forma sobrenatural Prego Sem mais A liga A liga A liga A liga É por isso Deus é Amoroso Invejoso Aquele que ele é sobrenatural O teu cani Se tu somei Ma É por isso Que oских Não tem nada Com a liga Que Deus é Segunda Estrela A liga O teu cani O teu cani O teu cani Nesta É uma forma Ou seja trabalho, pela longa cidade. O trabalho, em bevisão! Primeiro que nasce, Primeiro que nasce, Primeiro que nasce, 64 Já, Que nasce? A zonję, que vai passar, Que vai passar mais não o dia de Navarro? Para que vi sermos no dia de Navarro, Que vai estar com ele a arroz! E a ver a milha de vių sauvê. Combien? A ver? A ver! A ver que não vamos lá? A ver que não vamos lá. A ver que não vamos lá. ouvir o que ele fez? o diabo não pode fugir da sua vida você conseguiu? ele foi 3 mil ele foi sautado ele foi ele foi ele foi ele foi ele foi ele foi Amém Amém Olha, olha, olha A primeira partilha de Deus A primeira, três mil Ah! Écoutez O que nós estávamos? Para nós não vamos falar Peraímos, segundo o dia de Pentecoste E três mil anos viram O diabo não foi fugir de seu livro Satanás não se mexeu na sua cama Quando Pedro pregou E trinta, trinta E entre três mil anos Foram salvas E Satanás não se mexeu Ficou lá de mim, apesar dos seus sonhos Não se mexeu Sempre É verdade Mulher Lê-se-lê tranquilo Satanás não se mexeu Ah! Olha, 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 olha Olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha, olha 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 Agora vocês estão ali e estão lá fora. Quando eles estão lá, eles estão ali, mas ele vai estar aqui, o que vocês estão ali? Vão fazer o tom caminho? Vão fazer o tom caminho doido que você faça isso? É. Vocês vão fazer o tom caminho do que você faça o tchaco? É! Vocês sabem que o tom están ali, o que você faz isso? Isso! Isso parece, mas nós falharmos isso. Saia? Pied em que sofreu o tchaco é um tchaco. Então, todos os indivíduos que estão nos contras, eles não vão dormir. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. Mas quando ele foi passada, o que foi passada? Quando ele foi passada pela porta da perda, ele foi passada pela porta da perda, e ele foi guiado um homem que estava escorpiado desde o século de Amém. Então, todo o problema é chegar contra ele. Nós nos colocamos em prisão, e nós nos guardamos toda a noite. Mas quando ele foi passada pela porta da perda, ele foi passada pela porta da perda, e ele foi passada pela porta da perda. Amém. Amém, amém. Divine quelque coisa. Divine quelque coisa. Divine quelque coisa. Olha, adivine a tua coisa aí. Adivine a tua coisa. Adivine a tua coisa. Quando a canção se faz, Satan vai estar na terra. Satan vai estar na terra. Ele vai levar contra a perda. Ele vai levar contra o pastor. Ele vai levar contra o pastor. O pastor é prepara uma cura. Ficar olha, o pastor é atrás da perda. Isso é claro. Ele vai levar contra ele. Quando você tenha testemunho, o pastor tem que executar com ele, fica a saber que foi demorada. Quando ele vai levar contra ele, qual ele vai procurar contra ele? E tu também, filho de Deus Não fica mais com o seu pacto Demora ainda até contra ele Você não fica também contra ele Estenda atrás dele Sustando-lhe Apoio-lhe Estarei de comer Porque não vai ser quanto os dias Amém Amém Fa business A quem você alcança e pode testemunhar A quem procurou a banka de pèze Nós que habituados, acostumados a procurar de zentro 大丈夫 Adicurados ou não serve testemunhar De grande garantia Tanto curado, não há testemunho. E estamos ali sendo testemunhados ignorando que o pastor passa mal para a sua cura. Deus fez fórmula de cura. Ele disse, se tu estás doente, vá dar a visita de que está. Espere a descida do anjo. Quando descer o anjo, se agitar a oito, o primeiro doente que vai se detar primeiro, quanto importa a sua doença será curado. Mas é bem para o antigo. Mas houve algo tranquilo na lá. E ele veio lá no tanque. E não teve a ocasião de entrar na água. E eu falei que ele estava lá. Ele deveria esperar. O Messias. Leger encarnado. E deveria mudar a forma da cura. Mas não tem chapa na município da Jacó. Pessoal da Bíblia. Mas eu falei que eu formi em mim em samba com esse chacó. Muita gente não tem deficiência de Jacó. E vocês têm a cura. Porque não sabem de que forma Deus oferece um chacó. Por outro tempo. Mas eu vou formi em mim em samba com esse chacó. Porra da cura. O povo sabe de que forma. Organize que o povo não pode ajuste na mar. Não. Vai pensar que vai me dizer que entra baixo na água. Não. Jesus não falou e só não chegou. E a mesma autoridade da palavra. Ele tem a autoridade da palavra. Jesus tem a autoridade da palavra. Jesus tem a autoridade da palavra. Da mesma. Quando ele chegou. E ali ele disse. Pois foi o único que disse a mão. Será que esse é o sacurado? Não vai ter uma desexplicação. Quando ele começou a explicar. Quando ele chegou. Eu aqui. Daí Deus. Daí Deus. Daí Deus. Dá uma desexplicação. Ele disse que eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu quero saber. Será que esse é o sacurado? Não tem ninguém. Ele disse. Não tem ninguém. De nada. Não tem ação. Não tem ninguém. É de Jesus. Mas tem Jesus. Eu estou aqui. Amém. Amém. E antes de ter Jesus. Eu estou aqui. É de Jesus. Ele falou a mim. Amém. Amém. E antes de ter Jesus. Esquanto lá. Ele disse. Música Se esquece de tudo que a gente pode falar. A parte de um, não será que você está aqui? Que isso é que o puta está aqui, não é uma benedicção dele. De onde mora eu cheguei a minha vida? Pede pra Deus e te dizer que irmão, eu criei a mensagem há muito tempo, paguei e disse que nunca viu progresso. Pro, 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 pro... Pro, 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 pro... Verdade. Olha, se esquece daquilo que não é aquilo que Jesus falou. Não é o que existe da palavra humana, porque amanhã o outro pai morrer. Mas, crê na palavra de Deus. Jesus disse, branque-lhe, dê-la sua cama, e não pode fazer o que vocês fazerem. Não pode mais outra coisa a fazer. Não pode mais outra coisa a fazer. Não pode mais outra coisa a fazer. Não pode mais outra coisa. Responde contra as coisas que você faz primeiro. E a igreja de violadora. Amém. Entre pessoas que você vai mesmo. Ex exposure. Socialidade. Em nível de luz. De onde já 1000ra 10hadras. A im Arias até escola câncer. Não é que tenhaатель savou como a terra! Não é que seja. É negado, é por tiro. Não é umaemp ainda, rebambiados. Paraaching, 위 tempos, fogos. Na ítmanza 좀, caos. É um homem, câncer. Aí tem pessoas, Carlos. Amém! 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 Toma sua cama Lê podeu Veche! 1.. 2.. FEDERANS Não espera mais. Não, não vê que eu daqui. Não, não vai com a alma. Não, não vai com a alma. Reba. Eu vou dizer que eu disse. O araléu está falando. Sai, Jesus não apareceu. Sabe o que Jesus falou? Jéssico, eu te envelheço. Mas faz uma coisa. La fruta é a fé da fé de Jesus. A fé é a fé que Jesus disse. Lapa, pai. Perfúgio eu sou o mal. Perfúgio, eu sou o mal. Eu te envelheço na mão, La fruta. E se tu não tiveres a fé, a palavra de Jesus vai passar. Vai entrar aqui ou eu, que vai ver. É por isso. E aqueles não achou que foi o Senhor. E sempre foi o Senhor para o Senhor. E o que vem aqui? E o que vem aqui? E o Senhor? E o que vem aqui? E o Senhor? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ainda que todos os que morrem no entenda a Deus, não tem nada a Deus, não tem nada a Deus. Amém. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto